Então estamos mais de uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, tornei-nos agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos serplanetários e membros da Grande Flávia de Branco Universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos deste momento, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais de uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Vosso nome e servir à luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, e irmãos serplanetários, membros da Grande Flávia de Branco Universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as energias de um novo tempo, para que se cumpra em nós o respeito aos olhos humanos, o amor incondicional e a paz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, o novo milênio da nossa bem amada Mãe Terra, e que rapidamente possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expande cada vez mais e envolveu na toda a humanidade. Invocamos por todos os seres de luz, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve todos os reis, a força, a paz, salve o reino, a força, a paz, 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 para os conscientes, para todos os sentidos, através da fé, a energia crítica e a precipitação. Que na luz da bem-aventurança possais professar o vosso livre-arbítrio, a energia maior da dignidade, reencontrareis o caminho do equilíbrio, para que vossas vidas sejam a sintonia do reflexo constante da vossa percepção, da vossa energia crítica, da luz, do amor e incondicional. Visualizem acima de vossas cabeças um grande sol do arco que os ilumina e abençoa, através da vossa energia possais atingir os caminhos críticos, na luz da vossa sabedoria ancestral. Damos iniciar os trabalhos de vossas jornadas espirituais e que, através da força da vossa fé, possais flamejar o reconhecimento único ao poder da transmutação eterna. Em nome dos vossos guias espirituais, salvo todos, sem essa força, a paz, salvo, em nossos nossos reinvestres, o Pai de Deus, eu sou a Pena Branca em vós. Amados filhos, visualizeis no alto de vossas cabeças um magnífico malta que se expande com a humanidade, para que, a partir da força da transmutação eterna, possais flamejar e seccionar tudo que não mais condiz com este novo tempo de bem-aventurança, abundância, plenitude e paz plena. Na energia crítica, reconhecereis o poder da vossa maestria. A luz da presença e o sol clama pelas energias críticas da força maior da divindade, para que todos os seres reconheçam a oportunidade da graça e do milagre, do respondecer da verdade interna e da chama da humildade, a tenacidade do silêncio e mergulho constante através da força da maestria que ancore o poder maior da determinação de um novo caminho. A responsabilidade de todos os seres encarnados é agora para que todos possam compreender a verdadeira energia maior da força que traz o reequilíbrio de uma nova raça raiz e o sincronismo que mais uma vez atinge a chama da misericórdia, para que na utilização do poder da transmutação possais acelerar vossas vibrações e reencontrar o vosso caminho rumo à vossa verdade absoluta em nome da paz. Todas as irradiações de cocriação se inserem na luz do silêncio. A força que vivifica vossos corpos é a energia que reflete a curiosidade da alma. A luz do poder é a força que flameja o impulso inicial de um novo caminho. Chama que reconhece todo o protótipo maior da gratidão e luz do poder supremo de Deus que traz à tona a força da fé. Amados filhos, agradecemos mais uma vez todas as reafinalizadas, as vossas disponibilidades e que possais sempre conceber que através do vosso livre-arbítrio tem todas as grandes manifestações e oportunidades vindouras e todas as portas abertas para que possais ser catalisadores e pilares que sustentam as energias da reconciliação, do amor compassivo e da luz da misericórdia, onde todos deverão assumir a tenacidade e assim erguer a chama crítica da vitória e da força da própria maestria individual e coletiva. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta. Visualizeis a vossa frente pela terra na chama verde da cura, adorar a nova consciência, a velha da transmutação e branco da paz para que todos os seres atinjam através de novos ideais as irradiações mestras da força cíclica, do amor e da bem-aventurança através da própria fé. Amados filhos, é momento de amor incondicional e luz que possais então respondecer a chama da vossa força de boa vontade que possais compreender que as mudanças climáticas da vossa mãe terra são reflexos das decisões do livre-arbítrio e as energias de desequilíbrio e das irradiações do abuso do poder humano que assim transmutando essas irradiações possais mais uma vez conferir o equilíbrio ao vosso polo eletromagnético e as energias de solares e magnos e nas forças de todos os solstícios e equinócios as irradiações que trazem à tona a força maior do amor incondicional para que todos os seres respondeçam à chama da fé e tenham a força da decisão em servir à força mestra do reequilíbrio no reflexo constante da perfeição individual e da perfeição planetária todos os seres sustentam paz todos os seres concebem a vida todos os seres elevam a consciência todos os seres reequilibram todos os corpos para que possam assim atingir a energia da personificação de uma nova vida vossa vida é a irradiação daquilo que criais a cada instante em vossas mentes e realidades vossas percepções e a consciência da vossa própria alma que nessas irradiações motrizes envolvam todos os vórtex de poder da vossa bem-amada mãe terra possais reacender a força motriz que traz a reconscientização da energia mestra de um novo tempo onde ancorados na força da percepção atuareis na luz da vossa intuição abrireis a vossa própria energia crítica através da vossa mônada na luz do amor incondicional e ali estareis sendo sustentados pela chama da vossa fé todos os seres que um dia trilharam os caminhos da grande jornada terrena atingiram a força da maestria se assim o quiseram e vós nesses momentos de transformações e escolhas como raça humana tens a mesma oportunidade de atingir as forças da perfeição e da iluminação iluminação necessária para que possais banir as guerras e transmutar o limite e o mal concebidos pelas energias do ego manipulativo é hora de transformar tudo que não mais condiz com o chamado maior da concepção verdadeira para que na luz crítica possais reverberar as forças da vossa sabedoria e ali com discernimento atuareis nas irradiações mestras do amor e da vossa liberdade em nome da iluminação individual e da iluminação planetária que possais elevar as suas mãos para o alto neste momento em nome do planeta de todos os seres reativamos as chakras das mãos para que possais abençoar e curar e assim reencontrar o vosso caminho rumo à maestria e à bem-aventurança em nome da vitória na ascensão que possais colocar na vossa mão direita os vossos corações e à mão esquerda se abençoar a vossa mão direita em nome e no poder bem de todos os seres e se ativamos a vossa gala chama tri em vossos corações na força do poder e na bênção das energias da chama azul da fé determinação e vontade divina e abertura de caminho a força maior da chama dourada da iluminação consciência de discernimento a chama rosa cristal do amor incondicional as três chamas azul, dourada e rosa pulsão e virgem total força e poder para que juntos possais permear o alento maior da força que sustenta um novo tempo para que na chama da bem-aventurança possais reencontrar a chama da misericórdia e ali reafirmareis o vosso princípio universal em nome da fé as irradiações deste novo tempo são para que todos os reinos reafirmem a energia maior que traz a força da precipitação da evolução da raça humana onde todos deverão comungar as irradiações do respeito mútuo em nome da fé que possais caminhar com humildade que possais deslumbrar o silêncio que possais reencontrar através da vossa âncora a luz da percepção da vossa alma e ali reconhecereis o poder de Deus pois a luz da presença eu sou vos clama para que através das irradiações da vossa justiça e igualdade possais reafirmar a sintonia da precipitação em ação juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra do ponto de amor no coração de Deus flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorna à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guie as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro que chamamos a raça dos homens se realize o plano de amor e de luz e fecha a porta onde se encontra o mal que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém fortalecidos pelas energias da vossa fé que possais precipitar a força do alento da vossa nova energia na vossa precipitação de um novo ciclo vossa nova realidade que se aponta diante das energias da vossa própria precipitação são as irradiações alicerçadas e o conjunto de vossas intenções que possais então aliviar e transformar vossos pensamentos esvaziar vossas mentes e buscar na chama constante da evolução a luz do silêncio e ali manifestareis o tratado eletromagnético de um novo ciclo onde a mãe natureza traz à tona a força da decisão determina um novo limiar crístico e é assim comum as irradiações da liberdade para que todos os seres escutem a força motriz da própria alma e assim façam valer as leis do reequilíbrio individual e do reequilíbrio da própria fé amados filhos que possais sempre ouvir a chama da vossa luz que possais conceber as irradiações maiores da vossa verdade entreareis as irradiações críticas da vossa paz plena através de todos os caminhos na verdadeira transcendência entre luz, verdade, amor incondicional e espírito na solidariedade reencontareis o espírito da fraternidade na luz da fé reconhecereis as grandes oportunidades vindouras e na chama da vossa vitória reescrevereis o vosso novo caminho em nome da maestria e da comunhão da perfeição o amor compassivo está a serviço da humanidade a chama violeta traz o perdão e a liberdade plena liberdade mental para que possais exercitar o vosso poder energias que engrandecem o fortalecimento do vosso princípio e radiações que transcendem tempo e espaço e iluminam o vosso novo princípio onde todos deverão estar cada vez mais diante da justiça de Deus pai e mãe atingindo as forças de igualdade e celebrando a vida a cada alvorecer amados filhos esta será uma jornada de vislumbre da irradiação da vossa verdade o confronto com vossos limites e as energias do vosso renascimento a força da vossa luz e o reconhecimento da vossa maestria a chama da vossa força e poder rumo a iluminação e a certeza que sois centena universal do princípio Cristo de Deus pai e mãe e todas as irradiações que brilham no vosso firmamento trazem à tona as energias de todos os seres interdimensionais de todas as origens de todas as orbes para que todos os seres ancestrais retornem às forças da comunhão e para que toda a força da luz seja a chama da que personifica a luz da abundância e para que todos reconheçam as grandes oportunidades rumo à vitória e o equilíbrio individual e planetário a luz da paz é a força que traz o embasamento deste novo ciclo a fé é a verdade absoluta da alavanca da verdadeira mudança e a luz do amor incondicional tem que ser a tônica deste novo princípio onde a humanidade deverá reconhecer pelas irradiações da precipitação da comunhão da verdade precrística através da luz da presença eu sou visualizeis à vossa frente toda a humanidade transpassada no poder da chama violeta todos os dirigentes governamentais do Brasil beijo novo milênio transpassados pelo poder da chama violeta todas as irradiações de todos os países de conflito em guerra transpassados no poder da chama violeta para que tudo seja a força que se ergue e diante da luz que sustenta o amor possais continuares professando o vosso livre-arbítrio através do reconhecimento único do renascimento em ação vamos iniciar as energias na vossa jornada de peregrinação em agosto de 2019 e que possais sempre precipitadas através da luz do vosso livre-arbítrio ao sincronismo único da vossa energia que traz o princípio da decisão o princípio de uma nova realidade a determinação no caminho da fé e a luz da igualdade através do amor incondicional visualizeis a força do planeta terra todos os reinos mineral, vegetal, animal e ominal circundados pelas irradiações da chama violeta para que todos os seres expandam a consciência e atinjam o poder da própria our father thou art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive our debtors as we forgive our debtors and lead us not into temptation but lead us from evil for thine is the kingdom and the power and the glory forever amém amém na luz daquilo que sois que possais precipitar as energias de um novo tempo onde todos os reinos deverão ser abençoados e agraciados pela chama que sustenta a bem-aventurança no renascimento da vossa própria evolução para que o princípio deste novo caminho através da humanidade crística sagrada ecoe em todos os polos eletromagnéticos do vosso bem-amado planeta e que norte, sul, leste e oeste possam trazer a união da força evolucional na chama que sustenta a reequilíbrio e a estria na percepção verdadeira retiramos deste momento e convosco estaremos nos próximos dias para que se cumpra em vós a vitória na ascensão amor e luz eu sou o Saint-Germain então vamos abrir o nosso coração no imenso sol rosa na chama do amor e vamos irradiar amor e luz a todos os seres aqui presentes as portas da casa do mestre estão abertas mais uma vez para todos nós e nós aqui estamos essa imensa família Pax as representantes os representantes dessa família Pax para assumir novamente mais um compromisso com o mestre mas antes do nosso compromisso se concretizar nós estamos aqui também para expressar nossa imensa gratidão bem amado mestre aqui estão nossas mãos para vos servir nossos pés para serem vossos mensageiros nosso coração para vos amar nossos lábios para vos louvar nossos ouvidos para ouvirem vossas palavras nossos olhos para verem somente a perfeição e nossas mentes para realizarem tudo aquilo que prometemos cumprir antes de nascer pedimos-vos ajuda para concluir aqui e agora nosso plano divino agradecemos todas todas as oportunidades que nos tem dado para que nós possamos cumprir nossa missão na paz no amor na luz na abundância na humildade e na unidade maior com Deus pai e mãe que assim seja e sabemos que assim é que assim é que assim é gratidão eterna mestre por tudo por tudo por tudo que temos recebido por tudo que ainda vamos receber e realizamos aqui nessa jornada a concreditação de mais um compromisso de sermos pilares pilares de luz para que toda a força que emana de vós e de todos os seres aqui presentes possam tocar os corações as vidas as mentes de todos os nossos irmãos de todos os reinos de todas as dimensões e nesse instante abrimos o nosso coração para utilizar a força maior do instrumento da luz violeta para que comecemos a transmutar tudo que não seja a luz para que este novo ciclo se abra definitivamente para toda a humanidade para que todos os nossos irmãos enxerguem sintam e viabilizem a transformação de todos os limites para que a luz resplandeça gloriosa neste chamado planeta e seus filhos oração a chama violeta em nome da presença divina eu sou que habita o meu coração repleto de amor reverente agradecido saúdo a vós mestre san germé e porte a vós anjos seres e divindades da sétima esfera de luz enviai a vossa chama violeta que conduz o poder divino da transmutação para neste momento consumir tudo que esteja impedindo a expansão da minha luz interior enviai a luz purificadora para que transpasse os meus corpos físico etérico mental e emocional levando pureza vitalidade energia e perfeição a cada célula que os compõe eu sou a chama violeta que consome as impurezas do meu ser eu sou a chama violeta que consome as impurezas do meu ser eu sou a chama violeta que consome as impurezas do meu ser que o fogo violeta atua intensamente em meu DNA libertando-me de heranças genéticas imperfeitas transmutando-as em luz que os meus antepassados e os meus descendentes sejam também abençoados pelo poder purificador do fogo sagrado em nome da presença divina eu sou que me habita invoco a chama da misericórdia para que dissolvo o meu fardo cármico apelo a lei do perdão para todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente nesta ou em vidas passadas que a chama violeta retroceda agora no tempo e no espaço buscando os momentos em que gerei energias densas para transmutá-las em luz que seus efeitos sejam dissolvidos e assim sejam consumidas as causas de todas as minhas limitações apelo para que as bênçãos por mim recebidas sejam em nome da misericórdia de vida conduzidas a todos os que evoluem na terra e ao mundo dos desencarnados levando pureza liberdade e perfeição a todos os seres sem distinção visualizemos agora a mãe terra transpassada no fogo violeta em nome e pelo poder de Deus eu sou que sejam dissolvidas todas as estruturas que mantêm a energia antievolutiva no planeta toda estrutura de corrupção tudo que sustenta vícios de qualquer espécie e tudo que aprisiona a humanidade planeta que recebe luz planeta que emite luz integrando-se a alta gama vibratória do sistema de alfiômiga afirmo que assim é em nome de Deus eu sou reverente envio aos grandiosos seres da sétima esfera de luz a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo que assim seja eu sei que assim é assim é assim é que a força infinita do fogo violeta que neste momento é enviada por todos os irmãos que aqui se encontram nesta montanha para esta alma grupo por esta alma grupo que se rende uma só alma um só corpo um só coração que irradia e ilumina este planeta com a força do fogo violeta e que os nossos passos deste instante a seguir sejam um só passo que esta alma grupo cumpra a sua missão de servir se despojando de tudo que não seja a luz que os pensamentos a separação a divisão fiquem para trás e que trabalhemos como um só corpo uma só alma a alma grupo da Pax para que se cumpra a vontade divina na terra agora visualizemos mais uma vez a mãe terra totalmente envolta na chama rosa do amor incondicional que pulsa e vibra através de nós tocando cada mente cada corpo cada coração que assim seja também quer fazer alguma oração então vamos cantar aqui perto eu quero cantar para a cena branca por favor aqui nesse canto também mas local tão sagrado como eu tenho uma energia como essa a gente não pode esquecer também daqueles que nos suportam em todos os nossos caminhos em todas as nossas necessidades mesmo quem não saiba só mentalize vibre é uma entidade que eu tenho um amor incondicional uma relação que já transcende esse tempo mas e a gente fez um ponto me ajude a gente fez um ponto ponto na cultura e urubá é uma reza cantada que com a nossa energia com a nossa vibração com o nosso pensamento a gente eleva a Deus e nele a gente faz uma referência a pena branca e a esse lugar e a gente fez isso antes de conhecer esse lugar e toda vez que a gente pisa aqui isso bate muito forte pra gente então cada um possa dentro do seu vibrar do seu pensamento da sua energia celebrar com acabou com a pena branca a gente poder estar nesse local e comungar essa energia podendo partilhar com todos e com essa energia poder movimentar todas as nossas necessidades esse ponto diz assim eu sou eu sou caboclo pena branca a vibrar eu sou eu sou caboclo pena branca a vibrar sou eu quem vibro no clarão da lua sou eu quem vibro no raiar do sol eu sou eu sou caboclo pena branca a vibrar eu sou eu sou eu sou caboclo pena branca a vibrar do alto da montanha eu invoco todos os mestres para ancorar eu sou eu sou eu sou caboclo eu sou pena branca a vibrar eu sou eu sou caboclo pena branca a vibrar eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou caboclo pena branca a vibrar eu sou eu sou eu sou caboclo eu sou eu sou caboclo 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 quando ela falou aqui de verde e rosa gratidão e um monte de anjo verde e rosa aqui por cima aqui então fantástico sensacional então assim iniciamos a nossa jornada agosto de 2019 e gratidão na nossa e a vocês que decidiram vir fisicamente a vocês que estão nessa família e que Deus continue nos dando saúde física saúde mental saúde emocional para si amém